Fala, beleza? Tô fazendo um vídeo aqui pra tutorial Pra como resetar fusão aí, código de erro Você vai entrar aqui no amarelo 806182 Vai segurar o C A máquina vai entrar aqui em SP Da máquina, o técnico, vai entrar aqui em System SP Vai digitar aqui o código 5810 E dá um enter aqui, jogo da velha Vai aparecer aqui Fuzing SC Reset Aí você apertar o Execute Desliga a máquina e liga a máquina novamente Vê se a máquina vai liberar aí o procedimento Valeu, falou